Olá, um bom dia para você. A proposta orçamentária para 2019 está prevista para ser votada hoje. O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, anunciou que, por já haver acordo na Comissão Mista de Orçamento, o texto deverá ser aprovado com facilidade. Não há desentendimento do plenário em relação a essa questão. O que nós temos ainda pendente são os vetos, mas aí, se houver um entendimento no plenário, a gente pode votar. Não acontecendo, repito, chamarei novamente a sessão do Congresso para quinta-feira pela manhã, para a gente concluir os trabalhos e finalizar o ano. Nesta terça-feira, o Senado aprovou o projeto que altera as normas para o afastamento de gestantes e lactantes em trabalhos insalubres. A proposta ainda precisa ser examinada pela Câmara dos Deputados. Antes da reforma trabalhista, as gestantes e lactantes não podiam exercer trabalho insalubre. Com a reforma de 2017, essas mulheres ficaram liberadas para trabalhar no grau médio e leve de insalubridade, desde que houvesse apresentação de atestado. Com a proposta aprovada nesta terça-feira, a regra é que haja o afastamento, mas a trabalhadora pode retornar às atividades, se sentir confiança e apresentar laudo médico. Esse projeto, Sr. Presidente, garante o emprego e a saúde de gestantes e lactantes. Gestantes devem ser afastadas de quaisquer atividades em locais insalubres. Se a insalubridade for mínima, ela até pode retornar às suas atividades, desde que por vontade própria. O que nós estamos fazendo? Na nossa modesta opinião, nós estamos melhorando o que já dizia a Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, a CLT. No grau máximo, elas continuam afastadas, inclusive lactantes, com adicional. No grau mínimo e médio, a regra é o afastamento, com adicional. Mas se porventura elas quiserem, até para assegurar, na iniciativa privada acontece muito isso, assegurar o emprego, elas podem apresentar um atestado médico, dizendo que no grau mínimo ou médio, elas querem voltar à atividade. A senadora Rose de Freitas criticou o projeto, por deixar na mão da trabalhadora a decisão sobre sua própria saúde. Que está errado fazer dessa maneira. Está errado fazer dessa maneira. Na última hora, no mais ou menos, porque deixaram que educar a MP que interessava. Agora, nós vamos ali dizer, olha só, a lei trabalhista diz isso do grau da insalubridade. A mulher que quiser trabalhar, traz uma atestada que não puder. Nós transferimos a responsabilidade de um cuidado explícito que deveria ter as leis com relação ao trabalho da mulher. Ainda mais numa situação tão delicada. Então, meu voto aqui no Podemos é totalmente contrário a essa solução esdrúxula que se arranjou no plenário. Apesar de votar favorável, o senador Humberto Costa também manifestou preocupação com a questão. Quando a gente fala de apresentação voluntária do atestado, ou decisão da própria trabalhadora, nós deixamos de levar em consideração o que habitualmente acontece, que são pressões, que são pressões escamoteadas, que são pressões que se fazem sem que isso espelhe de fato a verdadeira vontade do trabalhador ou da trabalhadora. Também foi aprovado o substitutivo do senador Walter Pinheiro a projeto que incentiva a implantação de usinas eólicas no mar. Em vez da instalação daquelas enormes turbinas na forma de cataventos em terra, os equipamentos serão colocados no mar. Os senadores aprovaram ainda a regulamentação da profissão de podólogo e acordos internacionais. E o plenário do Senado também aprovou a indicação de Vicente Bandeira de Aquino Neto pelo presidente da República para o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Antes da votação em plenário, o novo diretor foi sabatinado pela Comissão de Infraestrutura. Vicente Bandeira de Aquino Neto deve ocupar a vaga no Conselho pela renúncia de Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O indicado tem 50 anos, é advogado com atuação principalmente na área eleitoral, tem mestrado em Direito Constitucional, faz doutorado na mesma área e também em Ciências Políticas Avançadas. Ele já foi procurador-geral da cidade cearense de Aquiraz e também procurador das câmaras municipais de Paraipaba e Calcaia, ambas no Ceará. Assumiu este ano o cargo de assessor especial da presidência do Banco do Nordeste. Na sabatina, defendeu o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações em tramitação no Senado, o fortalecimento da infraestrutura das redes de telecomunicações para ampliar o acesso à banda larga, mudança nos fundos do setor, o Fust e o Fistel e a implantação do sistema 5G, a chamada Internet das Coisas. O modelo de prestação do PLC 79, prestação de serviços de telecomunicações, não afetará as conquistas obtidas pelos consumidores do serviço. A Anatel continuará a incentivar a promoção da competitividade livre e esse é um dos fundamentos da existência da Anatel, promover a competitividade livre para que o mercado apresente boa qualidade de serviço. Esses fundos, de fato, merecem ser estudados, merecem ser aprofundados, merecem estar em constante debate, porque não se concebe, senhor presidente, não se concebe, nós termos dificuldade de qualquer ordem em qualidade de serviço por conta da inexistência de recursos, nós temos dois fundos que albergam cerca de mais de 100 bilhões de reais. Outro ponto a ser tratado é a implementação do sistema de 5G, o famoso 5G, a chamada internet das coisas. Esse é o ponto que vai revolucionar a telefonia no Brasil. A redução da capacidade de investimento é uma das conclusões do relatório da Comissão de Assuntos Econômicos que avaliou o impacto da crise da segurança pública nas contas do Brasil. O relator pediu que a classificação de despesas com segurança pública siga os mesmos padrões, tanto para a União, quanto para estados e municípios, para possibilitar a comparação dos dados e uma avaliação melhor dos problemas. O relatório registra que mais de 60 mil pessoas por ano são assassinadas no Brasil. E embora tendo 3% da população mundial, o país concentra 15% dos homicídios em todo o mundo. A conta dessa violência é alta. Estima-se que o Brasil gasta 1,4% do PIB com segurança e 0,4% com o sistema prisional. Há ainda 2,5% do PIB resultante de custos intangíveis associados à morte por homicídios e 1,6% relativos aos custos com segurança privada e com os seguros. O relatório cita os homicídios entre os jovens, os casos de violência doméstica e de consumo de drogas como fatores que prejudicam a força produtiva do Brasil e aumentam gastos com saúde. A questão da droga, ela é responsável por um número muito grande da violência. Violência contra o pai, contra a mãe, contra as pessoas. O seito drogado, ele faz qualquer coisa para obter o dinheiro, porque ele fica realmente naquela loucura de ter a droga e é capaz de qualquer tipo de atrocidade. No projeto de lei orçamentária da União para 2019, foram alocados cerca de 680 milhões de reais em emendas impositivas, ou seja, recursos extras que terão que ser investidos. Mas o coordenador do relatório recomenda uma nova divisão das competências e das verbas entre União, Estados e Municípios para enfrentar o problema. Estimular a criação de padrões a serem observados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na classificação das despesas de segurança pública, de forma a permitir maior comparabilidade e, consequentemente, maior profundidade nas análises dos dados. No Brasil, no nosso país, não se faz uma avaliação de políticas. Se adota as políticas, se realiza, mas depois não se faz muita avaliação daquilo que foi realizado. Resta agora ao Poder Legislativo se empenhar para que se conheça bem esse relatório. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br barra tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. e a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto